Se a sua internet ainda é assim, então você precisa conhecer o Wig Internet, porque o mundo evolui muito rápido e você não pode ficar para trás. A Wig tem internet de qualidade e a melhor velocidade. Navegue à vontade para baixar suas músicas e vídeos. Entre em contato com a gente, o Wig, o melhor provedor de internet. DLZ TV, no trevo da cidade de Junquerópolis, onde acaba de tombar aqui um caminhão carregado de cabeças de gado. O caminhão tinha cerca de aproximadamente 50 cabeças e é placa de flora rica. Estavam no caminhão motorista e mais um passageiro que graças a Deus sofreram nenhum tipo de ferimento, foi apenas um susto. Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com populares, tentam resgatar os animais, tirar os animais do caminhão tombado. DLZ TV, fica informado com a gente. DLZ TV, fica informado com a gente.